Abertura Eu vou pegar a chave bem no maldito quarto daquela coisa E depois vamos todos sair daqui Vamos achar um caminho para onde o maldito vive Abertura Me pergunto o quanto essas consultas servem para ajudar você Você simplesmente não me ouve e está tudo... Fodido. Vou deixar você sozinho, Josh. Está na hora de aprender que há mais para se temer do que a imaginação confusa de um moleque mimado e autoindulgente pode sonhar. Havia tantas pessoas que se importavam com você, dispostas a ajudar. Mas você sempre escolheu afastá-las e agora está sozinho. Se bem que pelo jeito não ficará sozinho por muito tempo. Você não ficará sozinho. Respire fundo, Josh. Respire fundo. A consciência para chocolate e os mais depreciados... Não. Não, não, não! Não, 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 não... Não. Não, não, não. Não, 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 de novo não! Não, não, não. Só vem daqui! Fica longe de mim! Não! Vocês estão mortas! Desculpe. Vocês estão mortas! Cala a boca! Não! Vocês estão mortas! Não! Vocês estão mortas! Você nos manipulou. Você é um covarde. Você é uma mágica. É só que a gente se amar. Eu morrei ser mortas de você. Não podem me sentir o que fazer. Não podem mais me sentir o que fazer. O tempo acabou para trás. Tá bem? Estamos em tempo. Confio em vocês. Confio em vocês. JOS! Não, não, não. Vocês não são... Estavam sozinhas lá embaixo. Não, não. Não, não, não. De novo, não. Sozinhas. Nós estamos com a gente agora. Não. Sua família. Fiquei longe de mim! Fiquei longe! Por que não salvou a gente, Josh? Não queria. Porque queria que a gente morresse. Eu não queria que vocês morressem. Eu juro. 천ante. Eu nem pedi... Eu juro. Você não pedi. Eu superiço. Sua família. Isso não e-mólicia. Não! Não, não, não... Não, 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 não... Eu não tenho que obedecer você! Não! É isso que você quer? Não! Não! Por que estão fazendo isso? Me deixe em paz! Por que estão fazendo isso? Porque não salvou a gente, Josh. Porque queria que a gente morresse. É difícil de acreditar que essa coisa era uma pessoa. É, talvez um minerador. Talvez alguém que trabalhou num sanatório. Tinha tanta loucura acontecendo aqui que isso não me surpreenderia. Que tipo de loucura? Alguém estava capturando os mendigos. Prenderam todos em umas amarras. Vi umas coisas bem bizarras. Uau! Devo ter soltado eles quando explodiu o lugar. Ah, suave. Mike. É o que eu tô achando que é. Cacete. Parece um túmulo. Ai, meu Deus. Mike. É da Beth. É o relógio dela. O quê? Deixa eu ver. Olha... Tinha uma cruz aqui. Então foi aqui que foi enterrada. Mas... Quem desenterrou ela? Vamos continuar. Vamos. Tá bom. Vamos. Ok. Tem certeza? Eu não morri ainda. Eu não morri ainda. Vamos às palavras finais. Puta merda. Eu não vou que os meus dedos. Ah. 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 Edges! Edges! Ai meu Deus! Não! Eu vou vomitar! Espera, 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 calma, 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 calma. Eu acho que eu ouvi alguma coisa. Não, não, não. Josh! Eu quero obedecer vocês. Eu quero obedecer vocês. Ei, Josh! Vocês não podem mais me dizer o que fazer! Vocês não podem mais me dizer! Não podem me dizer o que fazer! Tá bem. Tá bem? Eu confio em vocês. Confio em vocês. Confio em vocês. Acho que ele está viajando. Josh! Mike! Josh! Ei, cara! Não me palate, por favor. Você estava pirado, cara. Estava doidão. Achamos que não ia sair dessa. Vamos só dar o fora daqui. Josh, você tem a chave do teleférico? É... É... Sim. Toma. Tá vendo aquilo ali? Significa que tem uma saída direta. Vamos. É. Não tem como o Josh chegar até lá. Ok. Se me ajudar a subir, posso voltar e avisar que estamos bem. É. É. Boa. Traz o Josh de volta por onde viemos e nos vemos no chalé. Toma cuidado. Você também. Vamos lá, seu filho da puta pirado. Você não precisava me abater tanto, cara. Ah, sim. Me desculpe por isso, cara. Achei que tinha matado a Jessie. Eu errei. Ah! 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 Não queria... Não queria que vocês morressem. Eu sei. Ah, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Tá bem? Eu sei. Ah, merda! Não, você não é! Eu! Não, você não é! Não, você não é! Ah! 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 Ta-da! Ta-da! O que que foi isso? Pra que lado? Puta merda. Ah! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ei! Vamos! Abre logo isso! Pessoal, vamos! Estão aí! Deixem-o entrar! Sam. Merda. Mike. Meu Deus. Você tá péssimo. Vou ficar pior se ficarmos aqui. Vamos. Ok. Mike, o que aconteceu com o George? Pegou ele. Meu Deus, que jeito horrível de morrer. Nada bom. O que a gente deve fazer? Vamos ver o porão. Pode ter alguém lá ainda. Masa... Quais são nossas chances de sobreviver? Tô tentando não pensar nisso. Vai, corre! Sai daqui, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Corre! Ai, merda! Não se mexa. Não mova um músculo. Ai, merda! Ai, merda! Ai, merda! Ai, merda! Sai, merda! Ai, merda! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Temos visual. A estrutura principal totalmente destruída. Câmbio. Espera. Eu estou vendo alguma coisa. Parece que há sobreviventes. Hora do resgate. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Oh death, oh death, consider my age, please don't take me at this day Oh death, oh death, won't you spare me over till another year? Oh, are you dead? And none can tell If I open the door to heaven or hell No wealth, no land, no silver, no gold Nothing satisfies me but your soul On death I come to take the soul Leave the body and leave it cold Oh, death, oh, death Won't you spare me over till another year?